E aí a operação Tapa Buracos aqui no bairro Helico Herói, depois de passar pelo Vinícius Silva, a gente tava aqui no bairro Helico Herói e depois daqui vamos pra Vila Paraíso. Aqui vamos ver que já foi feito, né? Aqui no Helico Herói, aqui do lado também, a rua todinha aqui já recebeu a reparação. A operação Tapa Buracos, trabalho feito por conta da deterioração do asfalto, que ao longo do tempo ele vai perdendo consistência no período chuvoso, geralmente os buracos aparecem. E aí os profissionais estão aqui. Uma outra equipe está no Bacuri, operação Tapa Buracos. E aí E aí Amém. Amém.